Quase a gente fez assim, ó. É uma empresa comercial. Foi instituída com capital inicial de... 100 mil reais. Primeiro lançamento. Devagar, devagar, devagar. O primeiro lançamento. Eu vou debitar uma conta. Capital. O valor de serviço. Quem não acertou isso aí, presta atenção. Não, porque é para a gente ter... Não sei a que voltar. Não sei a que voltar a tirar a prova. Olha. Capital subscrito foi de 100 mil. Esta conta que vocês estão vendo aí, chamada capital a integralizar, ela identifica um direito da empresa perante os sócios. Então, o capital integralizar você já entende que é um capital subscrito. Não é dos sócios com a empresa, não. É um direito da empresa perante os sócios. Aqui ele está balançado. Está balançado. Aí eu venho aqui, a origem dele vai ser capital social. Social. O valor que segue. Colega, mas para quem errou esse lançamento? Para quem errou esse lançamento? Para quem errou? Esse lançamento de abertura, isso... Vocês estão entendendo, mas isso é de cloreba. Para quem não quer entender, é de cloreba. É de cloreba. Vai ter dificuldade lá na frente, quando eu exigir, e tem a compreensão. Mas, simplesmente, é isso aqui, olha. Por que capital a integralizar está adele? Porque todo direito é conta de ativo. E se é conta de ativo, a natureza é deveria. Portanto, o direito é conta debitada. E a contrapartida, que quem vai dar origem são os sócios, é justamente a natureza de capital social, é credor. Portanto, o lançamento de uma subscrição de um capital é este, sempre este. Devita uma conta de capital integralizar e a contrapartida é capital social. Pronto! A vida toda. O lançamento é esse. Agora, vocês vão encontrar exercícios que não vai partir da subscrição. A gente já vai dizer assim, ouve a integralização. Pronto. Aí você já vai partir da integralização. Eu estou fazendo da subscrição para que os senhores entendam que é quando a contabilidade está em posse do contrato social. Que ela olha qual é o capital da empresa lá subscrito, a contabilidade vai e registra. O registro é este aqui. Não invente não. É este. Certo? Sem mais. Quem tem dúvida ainda disso? Entendado. Então, depois vocês vão acompanhar o exercício que vocês estão na mão e vão ver quando foi que se equivocaram. Em seguida, tem assim, sendo integralizado da forma que se segue. O sócio A com 40 mil em bens e mortos. Aí a gente vai para o lançamento 2. O lançamento 2 é uma integralização. Esta conta, integralizar, não existe. Integralizar é o ato que eu cumpri com as obrigações. os sócios que estão devendo 100 mil à empresa, eles vão começar a pagar o que eles devem. Então, se ele vai pagar, ele vai levar para o ativo da empresa. Este sócio, em particular, vai levar 40 mil em bens e imóveis. Minha parte é essa. Então, se está entrando na empresa, isso aí tem que ser registrado no ativo da empresa. Então, eu der. Então, se entrou na empresa, aí vem bens e imóveis e imóveis no valor de 40 mil. Pronto. Um sócio cumpriu a parte dele. Aí eu sempre pergunto assim a vocês. O direito da empresa de 100 mil continua 100 mil? Não. Eu preciso dar baixa de conta agora? 40 mil. E como é que eu dou baixa a uma conta que é débito? É débito. Então, eu venho para cá. Aí, acredito esta conta. Capital integral. Para integralizar o valor de 40 mil. Pronto. Só isso? Não. Só isso. Tem colegas quem vem vai saber o que eu estou falando. E colocou ali e jogou de novo capital social. Jogou capital social de novo ali. Entendeu? Então, provavelmente o mundo entendeu a coisa, né? o sócio B com mercadorias com mercadorias. O sócio B agora entrou com 30 mil mercadorias. O lançamento é o mesmo. O sócio B está levando para o ativo mercadorias. Então, o lançamento 3 ele vai debitar mercadorias com valor de 30 mil reais. 30 mil. Quem é que eu acredito? Capital intercalidade. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Perguntar para vocês. Se não fossem 30 mil de mercadoria, se fossem sócios que tivessem comprado a prazo, a mercadoria continuava sendo debitada? Não. Sim. Continuava sendo debitada porque entrou. Mas quem era o crédito? O crédito vai pagar. Pode confundir, viu? Pode confundir, meu amor. Porque quando entra a mercadoria, entra do mesmo jeito. É débito, mesmo jeito. Agora, quem tem origem que a gente vai ver. A origem foi dos sócios, aí seria a capital A. Integralidade. Não, a origem foi uma pouca prazo, então seria duplicada casada pra cagar. Não, a origem foi contra a vista, então seria contra a caixa que eu não era. Certo? Então, a origem, nesse caso aqui, foi um sócio. Então, eu dou baixa no capital integralizado. Pronto. Ainda falta integralizar alguma coisa? Falta. Quanto? Trinta mil. O outro sócio entrou com trinta mil em? Despeço. Tá bom. Ah, gostei. Trinta mil, aí vamos trabalhar com a outra caixa, que eu não falei que era a resposta que manda. Despeço. Despeço aqui, enfim. Aí, 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 o negão tinha arrumado uma paquera, aí faz um tempo, né? Aí o negão deu uns pernas na paquera, gostou, pai, disseram assim, negão, nego velho, solteiro, mas tarde, solteiro, não vai nada, aí me dispersou. Aí me dispersou, mas meu pai viu que o negão não agitou. Aí veio na bola, aí convidou para almoçar comigo. Pensa, vamos almoçar, tentando fazer as fases, aí ela pegou para que fosse um sanitário, aí foi. o negão levantou. Não foi, só dá um momento ali, mas aí deu para pegar o celular. Aí tinha uma mensagem assim, para uma colega que eu tinha dito assim, eu tinha mandado, boa noite, como é que vai? Porque geralmente eu mando para alguns alunos, né? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, pá, que ela vai fazer tudo. Aí ela pegou, eu mandando uma mensagem para o aluno, até chegou, tudo bem? Ah, que bom, legal, até amanhã, pá. Aí ela mandou a mensagem. ele é meu namorado, ele é não sei o que, quer que você tenha conhecido, não sei o que, mas mandou aquela coisa toda. E eu, não me olhei, cara, vai lá, não me olhei. O que é a gravação de quanto? Trinta mil, espécie. Trinta mil. Então, conta a caixa, conta o quê? Falou, dentro. Trinta mil. Olha, destruiu a milagre. Destruiu a milagre, acabou o casamento. Ainda não existe, ou se fornir, não. Deixa eu vergonha. Tá, então, eu acho que foi, eu acho que se fornir. Eu já sei o que aconteceu. Nu, eu vou, não sei o que. Não sei o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. haram, mas, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou, eu vou, eu vou. liberalizar. Ô professor, o que é o do flagrão? O que é o do flagrão do Face daqueles dois caras, hein professor? O que é o do flagrão do Face daqueles dois caras, hein professor? O que é o do flagrão do Face daqueles dois caras? Facebook é boa demais. Inclusive, tem um colega aqui na sala que descobriu que a mega-senda é tremor. Tem um cara aqui na sala e está lá no Face dele, o texto, eu leio tudo. Os caras me adicionam no Facebook, eu leio tudo do cara. Aí tem um cara que descobriu que é tremor. A mega-senda. E ele me adicionou hoje, coitado. A história que esse cara está falando é o seguinte. Aí tem uma morena aqui, terceiro período. A integralização do capital. Quem não fez desta forma aqui, procure corrigir agora o exercício. Corriga. Porque isso aqui é justamente a integralização dos 100 mil. Não há prova. O que é que pode ocorrer? De eu não fazer na sequência a integralização. Eu trabalhar logo com um dia em caixa, em banco, e a empresa já começar a trabalhar. E, posteriormente, aí eu vou fazendo a integralização. Ninguém me obriga que eu faça nessa sequência. E também que não seja um, um, um assim. Eu posso jogar tudo uma vez porque faz um lançamento só. Essa questão aqui é uma questão didática só para a gente aprender. Então, até aqui está a integralização do capital social no valor de 100 mil. Alguém tem dúvida em relação a isso aqui? Quem se equivocou já corrigiu? Já. É difícil. logo em seguida a empresa deu início às suas operações comprando um veículo no valor de 20 mil. Dando aí seria uma entrada de 10 e o restante a prazo. Entendeu? Então, a empresa começou a operar a finalização comprou o quê? Vem, vem, ela comprou ela comprou Vem, móveis, 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 eu vou botar entre parênteses aqui agora. Veículo, veículo, ele vai ter que dar um valor de 20 mil reais. Se o veículo entrou no ativo mais uma vez eu estou diante de uma conta patrimonial de ativo que deverá ser débitada. Agora, a todo débito corresponde crédito e mesmo valor. Que conta eu vou acreditar aqui? A conta que deu a origem a entrada do meu imóvel. Qual foi a conta mesmo? Caixa. Caixa. Então, tem conta caixa no valor de quanto? 10 mil. 10 mil. Certo. Que outra conta agora? Mais uma conta crédito duplicada e chama-se um lançamento de duas linhas. Aí, peraí, duplicadas apagar lançamento de segunda vó. Vamos lá. Vamos lá. Lançamento de segunda vó. Um débito e dois créditos. Coisa assim, amor? Pode existir até quantos créditos? Vai, vai. Enquanto der, você pode até naqueles. Até agora, aí eu fico doente que tem moleque que não fez esse negócio. É preguiça. Foi Chico. Vendeu 50%. Vendeu. Aí, aí é onde está o nó, né? Aí, é onde está o nó. Vendeu 50% da sua mercadoria pelo valor de 20 mil. Pronto. Vendeu 50% da mercadoria que está no estoque. eu tenho quanto no estoque ali? 30 mil. Então, então, peraí, devagarinho, devagarinho. 30 mil. É isso aí. É isso aí que você vai dizer. Vai devagarinho. Eu vou vender quanto aqui? 15 mil. Quando ela sai daqui e que eu vou vender, ela deixa de existir no meu estoque. aí eu vou fazer um lançamento de débito ou recreto, né? Esse lançamento. O de débito é porque eu vou ter que registrar uma despesa. Eu disse já aqui, vou relembrar para quem esqueceu, se a empresa comprar um botijão assim de detagente, quando ela compra, sai o dinheiro e entrou o botijão de detagente. Eu pergunto a você, é despesa? Não. É um fato permutativo, né? Sai o dinheiro e entrou o bem. Quanto é que esse dessa gente passa a ser registrado com despesa? Quando ele foi consumido, ele foi usado. Outro exemplo. Isso é coisa do nosso... Isso é coisa da espiritualidade. Transcomunicação. É o mundo da lei que eu quero trabalhar em aula. isso é coisa do... Essa é o teu evangelho, né, irmão? Não é o evangelho da nãe? Não! Então, presta atenção, galera, presta atenção. Quando a empresa compra a mercadoria para remender, ela compra a mercadoria para remender, ela compra, levou a mercadoria para o estoque e pagou ao fornecedor. Eu pergunto, esse valor que eu paguei para a mercadoria, isso é despesa? Não. Não. Só é condensado. Só é despesa quando ela é agora com? E quando é que eu consumo com mercadoria do estoque para revenda? Quando eu vendo. Então, eu vendi quanto para ela e agora? 5 mil. Então, esses 15 mil que saíram é o quê? 5 mil. E despesa. Que é o quê? É o custo da mercadoria vendida. Essa despesa, eu chamo custo da mercadoria do que de CMB. Portanto, eu vou registrar essa despesa que é a saída da mercadoria. Custo da mercadoria vendida do valor, ela sai de quanto? 15 mil. Por 15 mil. Pronto. Então, toda vez que eu vendo mercadoria, eu tenho que registrar uma despesa. Porque toda despesa, ela é debitada. Eu não sei quando eu faço no estômago, alguma coisa no resultado do final, é que ela vai aparecer lá na crédito. Mas, toda despesa, ela é debitada. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. E o porquê que eu estou registrando CMV, que é o custo da mercadoria vendida, com despesa? Por quê? Ela deixou de existir. Ela foi consumida. Então, esse consumo do ativo, eu chamo de despesa. Exemplo, o cara entrou naquela noite na empresa e roubou o computador. Roubou. Eu não perdi o cara foi e roubou. Enquanto eu não recupero, devo perdido, esse valor do computador vai sair com o quê? Despeja. Porque foi um bem do ativo que foi consumido. Foi involuntário. O cara roubou, mas ele é despesa. Portanto, quando eu venho na mercadoria que sai é despesa. Agora eu perguntei a vocês, no estoque tem quanto mercadoria agora? Então, eu preciso da baixa no estoque. Aí eu vou atuar. Credito mercadoria. o valor de 15 mil. O valor é 26, né? É. Beleza, gente, por favor, o maior índice de que já conheci equivocou foi aí. É equivocado mesmo. Tem gente que esqueceu de botar a conta caixa, outros esquecer de botar receita, ou uma mistura que dá nada, sabe? Mas a gente vai... Então, metaliza, gente. Toda vez que eu vendo uma mercadoria, obrigatoriamente, quando ela sai, o valor que saiu, eu considero como despesa. Eu agora vou e dou baixo na mercadoria que saiu. Portanto, eu faço um lançamento adeto e um lançamento a crédito. O lançamento adeto é des... e o lançamento a crédito é mercadorias de vendas. Diz que eu vendi. Portanto, já nesse lançamento eu tenho uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Resistei a saída. Agora, mas eu vendi a mercadoria pelo preço que está no stock? Não. Eu visei lucro. Eu quero lucro. Então, ela me custou 15 mil, mas eu vendi por 20. eu nessa operação estou ganhando 5 mil. Então, se eu vender por 20, então, ainda neste mesmo fato contábil eu fiz há um débito da conta caixa do valor que eu vendia na mercadoria. Que é o dinheiro que entrou. 20 mil que entrou o dinheiro para os 20 mil. Agora, quanto ano a empresa vinha no produto dela? Quando eu chamo o que é isso? Minha venda. Ah, já tem receita. Já tem receita. e toda receita deve ser credida. Então, foi tudo à vista para o carregador? Foi. Tudo à vista. Então, mais uma vez eu vou ter receita de venda 20 mil. De vendas 20 mil. Só receita. O valor de 20 mil. Tem vontade de venda doce. Não, receita eu vou trabalhar com o plano de contas, então eu coloque receita ou receita de venda mas é uma receita de venda. Pergunta, Se a gente custa lançamento separado e gerrado... Separado como assim? Não entendi. Sempre tem mercadoria de lançamento e caixa de receita e lançamento. Vou numerando aqui diferente? Sim. Não, não vai alterar. Porque, na verdade, o fato aqui é um só. O que você está dizendo aqui seria um seis, seria um sete. Não, não vai alterar em nada. Saber dividir aí as contas patrimoniais e... Tem colegas aí que misturou essas contas. Misturou aqui e com a salada não tem como fechar, né? Então, olha, por favor, as jovens aí de trás, as jovens aí. Esse lançamento agora que nós trabalhamos aqui, quem tem dúvida ainda aí? A galera da Deus. Beleza, mas a galera lá atrás, se tiver, tem que se manifestar. Pega o exercício que fizeram, quem se equivocou, corrija e fique mentalizando como é o processo. É simples. E depois, o que é que eu vou acrescentar aqui? Eu vou acrescentar impostos, né? CMS, PIS, COFIS, isso aí é depois. Eu quero este lançamento. Corrijam aí, por favor. O maior índice de equívoco foi dessa parte. Em seguida, finalizou, o período comprando a prazo com o computador com o valor de R$ 1.500. No final, ele resolveu comprar. Então, a empresa, lançamento 7, ela comprou um bem bem móveis. Então, eu vou colocar bem, móveis, computador, móveis, que de parentes eu vou botar computador. R$ 1.500. R$ 1.500. R$ 1.500. R$ 1.500, diga. Porque não se está aqui em bem de uso. Mas é um bem de uso, é um imobilizado, é um bem de uso. Agora, por que você? Fazer o panacete, se separar, dá errado? Não, não vai dar errado. Só que a gente não está trabalhando assim. As controles separadas. E eu dizendo vem de uso. Mas veja uma coisa aqui. Que empresa é essa? De comercial. O computador vende de uso ou de venda? O imóvel vende de uso ou de venda? De uso. A mercadoria. De venda. A mercadoria é a mercadoria. Ele pegou. Então, eu, a primeira coisa para classificar os bens da empresa, eu verifico qual é a finalidade da tela. Viu? Então, verifico. A gente não especificou aqui como bem de uso porque se eu entendo já que é um bem de uso, o computador é um bem de uso que também você vai identificar futuramente como sendo os imobilizados ou bem fixo. São os bens que não estão à venda. É o imobilizado, bem fixo, então, a gente vai ver isso aí futuramente. Mas bem pensado, né? Então, na verdade, é um bem de uso que é o bem móveis computador que usa esse valor. Ele comprou o quê? A vista ou a praça? A praça. Se é a praça, ele aumenta o quê agora? A despesa não. A receita não. A receita não. Então, ele aumentou o passivo. Ele aumentou a essa obrigação. Então, ele está aumentando obrigações com uma conta chamada duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar. Valor de R$ 20,00. Isso aqui é uma coisa interessante para quem está vendo contabilidade intermediária ou introdutora no seu período. É bom, né? Já está aí com débito de crédito, só beleza. Estou falando isso porque o Cava está gravando. Aí vai mostrar isso e vai dizer... esse Cava dos irmãos. Esse Cava é a gravidade. Esse Cava é a gravidade. Esse Cava é a gravidade. É verdade? Então, vamos discutir agora. Quem se equivocou nesses lançamentos? Corrigido. Dessa forma aqui. Aqui está o lançamento. Eu não vou apagá-lo. E vamos agora transportar isso aí para um livro chamado livro. Esse lançamento aí desse livro aí, que livro é esse? É o livro de... Esse livro, ele é obrigatório? É. Ele é a principal? É. O que é que ele é a principal, né? História não. A todos os outros livros. Ele é cronológico? Sim. O lançamento que eu faço, quais são os simples atributos do lançamento? Eu tenho que trabalhar primeiro com local e data? Depois, qual é a conta em seguida? Conta de? Depois, conta... E seguindo o quê? O histórico e... Falou. Falou. Então, para fazer um lançamento, eu tenho que indicar local e data, conta devedora, conta credora, histórico e valor. Então, esse lançamento vai cuidar a compra do mesmo. O novo seria compra de pés móveis ou computador conforme nota fiscal, número, tal, valor, tal. Então, eu especifico isso no lançamento. A data já está, a data do fato está ali em cima. Então, está lá. Então, são os atributos. A gente vai trabalhar aqui com esses atributos, porque não teria espaço aqui no quadro a gente fazer esse lançamento. Como a gente concluiu, eu agora preciso pegar toda essa informação do livro diário, que é um livro cronó... Porque esse livro é cronológico, os fatos deverão ser registrados na ordem que vão surgir. Existe algumas resoluções de alguma coisa que permite que você segure as informações por 30 dias e lança em seguida que a gente vem discutir se gostaria de ouvir. Então, esses seis aí, porque tem quatro fatos. É, seis. O seis... Pode ser separado também. É só o seis aí. É. É, é um índice só. É, é um índice só. Toda vez que você executar uma venda de uma mercadoria, no mínimo, você vai trabalhar em quatro contas. Porque você vai ter que indicar o CMV, o quanto lhe custou a mercadoria que você está vendendo, ela está sendo consumida, então você registra esse consumo como sendo uma desfeda. E a conta de crédito, a crédito é porque você está dando baixa no estoque. Como você tem mercadoria no ativo que é uma conta devedora, você vai dar baixa de 15, então você vai acreditar. E você acreditou aqui na venda e a débito é o custo da mercadoria. Por deixar de existir, ela passou a ser despesa. Então, observe, você fez o lançamento da mercadoria que saiu, agora você é obrigado, neste mesmo fato de venda, você agora é obrigado a fazer o lançamento do valor numerário, do bem numerário que foi para o caixa. Desde o mesmo fato, né, você vende a mercadoria, sai a mercadoria e entra o dia. Pronto, não é isso? O cara comprou, você entregou a mercadoria e entrou o dinheiro. Pronto, você vai ter que registrar. Aí você, no mínimo, vai ter quatro contas. Um lançamento para indicar a saída da mercadoria e um lançamento para indicar a entrada do dinheiro. Eu não estou trabalhando aqui ainda com ICMS, com os impostos. Eu trabalho com os impostos. Então, pera, meu colega, eu vendo, aí eu faço um lançamento e faço outro. Esse nome de lançamento aqui trata-se de um único fato. Viu? Vamos treinar mais. Treinar mais para tirar dúvidas. Entendeu mesmo? Entendeu ou não entendeu? Vamos exercitar. Mas eu quero saber se entendeu ou não entendeu? A pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, dividir, não, 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 ele está ali agrupado para a gente saber que trata-se de um lançamento só. Aí eu quero estar dizendo, um razoneito agora é esse, se separa. Vamos para o razoneito. Eu vou criar no livro razão, eu vou criar capital a integralidade. Eu vou criar um capital social bens imóveis, bens imóveis, bens imóveis, bens imóveis, mercaderes, bens imóveis, bens imóveis, bens imóveis, bens imóveis, Duplicado apagado Duplicado apagado Falei CMV Duplicado apagado Duplicado apagado Apagado CMV Aí agora, olha Aí vocês separam Para trabalhar as contas de resultados Todas essas aqui são contas Para ajudar Só para você resolver Não, não é obrigado não É só para a questão que a gente está treinando Você separa as contas para não confundir Então eu vou trabalhar aqui Com CMV Depois eu vou para mercadoria Já tem, aqui já tem Caixa já tem Aí tem outra aqui agora, receita Receita bem nova Duplicado apagado Já fizemos tudo isso Todas as contas estão ali Confiar em rádio neles? Você acertou tudo Não me abandonei só naquele negócio que o senhor foi entregado Eu nem me lembro o que foi Vai aí, cadernando aí Só nas pernas Aí eu também vou saber Mas não vai olhando aí Vamos agora jogar para o razonete Capital integralizar Débito Débito Então eu venho aqui Capital integralizar Débito de 100 mil Fui lá e Só para não relixar de novo Capital social Crédito de Crédito de 100 mil Crédito de 100 mil Crédito de 100 mil Agora eu vou para o lançamento 2 Débito de bens imóveis E capital integralizar Crédito de Agora vamos para o lançamento 3 Débito de mercadeiras Trinta mil É o inimigo aí Cuidado Se eu tenho mentindo Eu tenho um blog aí Convite Para Tem um folhetozinho Que está rodando Ele para a faculdade Que não chega Que faz preparatório Para concurso Vai chamar o negão Aí tinha naquele vídeo No Youtube Eu acho que aí Ele está manipulando Aí veio por vídeo Para ir dar aula Eu sei que antes de voo E agora eu cheguei Mas a aula O vídeo não tem Qualidade O vídeo não está editado Não tem nada Foi só um aluno Que pegou e Então eu fiz tudo Aí quando tiver Duas provas Eu vou lá no Youtube Bota lá negão Aí ele vai parar Então mercadeiras Capital integralizar Crédito de Trinta mil Trinta mil É Caixa Débito de Trinta mil Capital integralizar Crédito Trinta mil Trinta mil Bens móveis Débito de Trinta mil Trinta mil Aí caixa Crédito Trinta mil Duplicado E duplicado E duplicado E duplicado E duplicado Mais um crédito Trinta mil CMV CMV Conta de Resultado Débito de Trinta mil Trinta mil E crédito de Mercadoria A saída da Mercadoria No valor De quinze mil Entrada do caixa Entrada no caixa De Trinta mil Uma receita de venda, portanto, crédito de R$ 20.000,00. Pesmo, uma entrada agora de R$ 1.500,00. E duplicadas a pagar, aumentando a obrigação de R$ 1.500,00. Está assim, igualzinho? Está. Olha, aí tem muita gente que trocou aqui, olha, o resultado. Eu acho que tentou fazer, deve estar acreditado em R$ 1.000,00, e inspirou tudo, mas, no geral, foi bom, vai ser isso foi bom. O próximo passo? O próximo passo? O próximo passo. Geral, é o saldo. 100, 100, então aqui o saldo é? 0,0. O saldo aqui continua a 100. 100, o saldo é 100. Nada impede, nada impede aos senhores que os senhores façam assim e digam que o saldo é 100. Vai se deixar sem, é correto. Ah, eu não estou fazendo, é, eu não estou fazendo assim, porque a gente está conversando para algumas, mas que vai chegar o tempo que a gente para, é, aí eu vou indicar o saldo no período. Eu não estou atrapalhando porque vocês já sabem que não houve movimento, portanto o saldo, diretamente já é 100 mil. Como assim? Como assim? É porque aí... É no lugar que você não está bem móvel, é mais diferente. Vai continuar sendo bem móvel, é bem móvel, mas aí para você, quando a gente vai classificar como bens, aí você vai dizer, você vai pegar assim, qual o valor dos bens de uso, aí você vai incluir os bens e o veículo. Se você puder classificar diretamente como bens, e se quiser especificar que parece que é veículo, é porque nós não estamos trabalhando com um plano de contas ainda, oficialmente, aí a gente aceita isso. O saldo aqui continua a ser 40, o saldo aqui... Olha, outra coisa. Algumas pessoas, algumas pessoas, quando foi tirar esse saldo aqui, colocou o 15 de saldo lá de cá. Não é. Se a conta é devedora, o saldo dela, obrigatoriamente, tem que ser devedor. Então, o saldo dessa conta aqui é devedor de 15. é uma conta de ativo. Então, o saldo dela tem que ser zero ou devedor. As mesmas coisas são as contas de parceiro. O saldo é zero ou credor. Eu não posso jamais ter uma conta banco com saldo final, credor. Por quê? Tua tirania não existe. Como é que eu vou tirar mais do que tenho? Porque tudo que tem está no débito. Como é que eu vou tirar mais? Então, alguém se equivocou disso. Mas, com certeza, agora eu vou corrigir. Aqui, quanta caixa? Um saldo final de quanto? Quarenta. Quarenta. Porque tinha cinquenta, saiu dez e eu tenho quarenta. Saldo final de vez aqui. 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 Beleza? Agora vamos para o negócio do área. Para zerar. Peça a atenção lá, todo mundo. Talvez, depois da segunda, veados, que nós vamos voltar a fazer exercícios semelhantes, quando chegar neste ponto aqui, antes de fazer a apuração do resultado do exercício, vamos fazer um balanceiro de verificação. Depois que fizer o balanceiro de verificação, nós vamos voltar a fazer o lançamento de conta de transferências, que é o lançamento da apuração do resultado do exercício. Neste agora, eu vou fazer direto. Eu vou pegar esse razonete aqui, e vou fazer o lançamento de deve fechar a conta zerar e jogar com uma conta chamada ali, lucro ou prejuízo. Lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Eu vou trazer para cá. Futuramente, nós vamos fechar esse balanceiro de verificação. Vamos voltar, fazer o lançamento do, da apuração do resultado do exercício, debitando e creditando, e a gente vai fechar outro balanceiro de verificação. Ninguém vai confiar. Presta atenção aqui. Eu não vou zerar essa conta? Quando eu zero essa conta, vai surgir uma conta patrimonial. Não é isso? É. O nome qual é? A área. Não, vai ser não. No matrimônio vai ser? Lucro. Lucro, né? Pouco prejuízo. Vai aparecer esta conta. No profetivo. Mas eu tenho que, primeiro, o valor dela, eu preciso ser as contas de resultado. Então, agora sim, vai aparecer o ar. Quer dizer, apuração do resultado do exercício. Como é que você já sabe como é que eu faço isso? Essas contas vão, todas as duas, vão ter que sumir, e depois essa aqui vai sumir também. Sabe que o resultado dela vai vir? Pra quê? Eu vou fazer direto. Quando eu vou fazer o lançamento, só vou dar um exemplo. Como é que eu zero esta conta aqui? Credito. Está no mesmo valor. Todo mundo concorda e não acredita? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acreditar 15. Se eu acreditei aqui, eu vou debitar no ar e quanto? E não vou debitar 15. Depois desse exercício, vamos fazer esse lançamento como livro diário. Como é que ficaria? Débito diário no valor de 15 e crédito de quem? De CMV no valor de 15. Esse lançamento aqui também tem que aparecer no livro diário. Só que não chegou o momento ainda de eu pedir e sair os senhores. Viu? Mas eu estou alertando que a gente vai fazer isso também. Só para fazer aqui aí. Não, por enquanto eu só quero que pare aqui. Só isso aqui, certo? Aí aqui vem uns 15 minutos. Viu? 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 Eu estou a trabalhar aqui com... Viu? Eu estou a trabalhar aqui com... Controle do estoque aqui, já adiantando para a próxima disciplina. Fiz vários exercícios. Aí quando chegou lá, você vai pegar um cidadão com o nome de Wagner, Alessandro, é o patrão dessa menina. Doutor da Coupão. Doutor da Coupão. Doutor da Coupão. Vou lá. Estou aprovando o carro. Doutor da Coupão. Aí ele trabalha o mesmo assunto que eu trabalhei aqui e os alunos começaram a fazer dificuldade lá. Aí eu chamei Wagner. Wagner, mostra aí o que é que tu está mostrando lá, porque eu acredito que a avaliação de estoque, PEPS, WEPS, Média Ponderada, é a mesma coisa em todo canto do mundo. Ele disse, o que é que eu estou trazendo lá que está diferente? Aí ele levou para mim o material dele, para olhar. Só que lá, ele acrescentou o freto, os impostos, né? Ele acrescentou só. Porque aqui, na introdutória 1, foi criada a base, a noção, de o que é controle de estoque. Fechado o ninho. Naturalmente, que você vai pegando um outro período, o professor do próximo período, irá acrescentar outras informações à base que foi criada. Portanto, o aluno saiu daqui, sabendo que tinha aprendido tudo de controle de estoque, quando chegou lá, e começou a ter dificuldades, certo? E o professor lá, que é um dos melhores professores que eu tenho na FIS, esse professor lá, ele não vai estar mastigando, não. Ele subentende o que você já sabe. Então, ele vai lá, e você vai acrescentar. Agora, se você chegar lá, e tiver que aprender a fazer um honor de estoque, aí você vai ter dificuldades, e provavelmente vai perder a cadeia. Entendeu? A mesma coisa, esse aqui, quando você for pagar futuramente lá, a introdutória, que também é coelho, a introdutória 2. Então, vamos levar a mastigar isso aqui. Eu agora, então, isso aqui que ocorreu agora, eu zerei. Agora, eu preciso zerar receita. Para zerar uma conta que é creditora, eu devito e credito. Se eu tivesse que ir fazendo um livro diário, o que é que eu ia fazer? Debitava a receita e creditava o ar. Não tem diferença. Então, zerei. Agora, eu preciso zerar esta conta aqui, e aparecer a conta patrimonial. O saldo dele é o saldo. Alguém serveu um lucro de? 5 mil. Pronto. Resultado do exercício, eu estou vendo que deu 5 mil. Eu agora preciso zerar, e levar o resultado do patrimônio. Conta de IPL. Eu agora debito 5. Se eu debito ter aqui, aqui eu credito. 5. E aqui ela? 0. Então, todas essas contas... Desaparecem. Desaparecem. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Aí está aqui. Deixe a dúvida aí até agora. Dúvida, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Então, vocês acompanharam pelo exercício. Aqui, olha. Quem se equivocou. Começou tirando a dúvida agora. Vamos fazer depois do outro semelhante na próxima aula. Isso é o que a gente vai resolver na sala. É um diferente. Ou semelhante. É bem parecido. que a gente vai dar uma sequência nessa. Eu agora preciso o quê? Apagar e fazer agora o balanceiro e verificação. Verificar se meus débitos e meus trebos estão corretos. é bem parecidos em que eu não fico assim. É. 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 se você quiser o cuaculho aqui eu sei vai salve O que é isso? 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 Eu deveria colocar a distribuição dessas contas no grau decrescente da ordem de liquidez, certo? Não exigimos isso no momento. Está aqui. Agora vamos trazer as contas do livro do razão, dos razonetes, para o balancete de verificação. Vamos lá trabalhar. Vamos trabalhar a conta capital a integralizar. Qual foi o movimento desta conta, a crédito? Qual foi o movimento desta conta, a crédito? Portanto, qual é o saldo? Então, não tem o saldo devedor, nem tem saldo devedor. Capital social. Qual foi o movimento desta conta, a débito? Certo. E a crédito? Certo. Qual é o saldo dela? O saldo de 100 mil. Credor de 100 mil. Aí atrás, estão entendendo o que a gente está fazendo? Estamos pegando a movimentação do período e o saldo. Estamos trabalhando. Vamos olhar a conta agora caixa. A conta caixa. Na ordem da conta caixa, aqui. Qual foi o movimento da conta caixa, a débito? 50 mil. 50 mil. E qual foi o movimento dela? A crédito? É isso aí. Portanto, qual é o saldo? Saldo de 40 mil. 40 mil de? 30 mil. Trouxe o... Não, não. Não, não. Não, não. É porque estava com o de lá naquele negócio de pagamento. É, porque eu deixei lá assim. Ali eu deixei 50 mil normal. Eu não fiz a subtração, mano. Ah, entendeu. Entendeu? O saldo final ali de 40, tu não fez. Não fiz, não. Eu deixei para fazer aí. Mas entendeu, né? Aí é onde? Dá que avante isso aí, moleque. Tá bom. Tomara, sei de verificação. Ah, isso. Vai ficar onde? Mercadoria. Débito de? Débito de 30 mil. 30 mil. Crédito de 15. Crédito de 15. Contrato um saldo devedor de? 20 mil. Pesmoves a débito? 20 mil. Vamos lá. Pesmoves a débito? 20 mil. 1 mil e 500. E a crédito? Zero. Então, saldo devedor de? 20 mil e 500. Devedor? Pesmoves? Pesmoves. 40 mil. 40 mil. Devedor de 40 mil. 40 mil. E a crédito? Zero. Portanto, um saldo de? Devedor de 40 mil. Duplicar para apagar. A débito? Zero. E a crédito? 20 mil. Portanto, um saldo credor de? 20 mil e 500. Devedor de 40 mil e 500 mil. Lúdios? A débito? Zero. E a crédito? Sim. Portanto, um saldo credor de? 5 mil. Agora, você vai somar. Pronto. Lancei tudo o que está aqui no meu vaso negro e eu joguei para o meu balancete de verificação. Só estará correto se esta soma aqui foi igual a esta. E que esta soma daqui seja igual a esta. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Quanto deu aqui? 116 mil e 500. Vai ficar mais fácil a gente saber que deu 116 mil e 500. Conseguindo, de repente, aqui 116 mil e... Seguindo, está errado. É, seguindo, está errado. E aqui? Você tem que fazer o quê? O cara acostumece-se no... É, tá errado. Pô, é de duit. Não, mas a gente tem que fazer o quê? Não estou me noitando. Eu não estou me noitando, não. Deixa eu tolerar o quê? Quanto foi? 241 mil e 500. 241 mil e 500. E aqui também 241 mil e 500. Está aqui. Foi feito... Compartilha aí, por favor. Foi feito o balanço de verificação. Para concluir o exercício, falta agora fechar o balanço patrimonial. Ele já está aí, né? Não deve não, não. Vou agora apalhar aqui. Vou agora apalhar aqui. Espera. Olha. Vamos para cá agora. Agora eu tenho o balanço patrimonial. Aqui eu tenho as contas do ateu. Cadê o pacífico? Cadê o pacífico? Aí só pega o salto, pá. Então, presta atenção, todo mundo. O saldo do período, o saldo final, aquele valor que ficou lá embaixo do razoneto quando você tirou o saldo, o saldo do período é a fotografia do patrimônio naquele momento. Qual é o saldo da minha conta do banco aí? Ah, não é que tu tem 200 mil. É a fotografia da minha conta. Então, este demonstrativo chamado balanço patrimonial, nada mais é do que a fotografia da situação do momento do patrimônio. Então, no momento, o que é que eu tenho de saldo? Está tudo aqui. Saldo do período. E este saldo aqui é quem vai me informar o meu balanço patrimonial. Enquanto essa movimentação do período, eu indiquei a relação entre débito e crédito, trazendo aqui para esse balanço de diversificação, o saldo dessas contas aqui lhe vai dar o balanço patrimonial. Portanto, existe saldo aqui na conta capital integralizado? Não. Então, não tem capital integralizado, não tem saldo. Existe saldo na conta capital social? Não tem. Saldo de quanto? 100 mil. Então, aqui, capital social. Um saldo de? 100 mil. 100 mil. Está aqui. Existe saldo na conta caixa? Existe. Conta patrimonial, chamado caixa, saldo de? 40 mil. Mercadoria? 15 mil. Ativo. 15 mil. 15 mil. 15 mil. O valor? 15 mil. De 15 mil. Bens móveis? Bens móveis. Ativo também. 21 mil. 21 mil. 21 mil. 21 mil. 21 mil. Bens móveis? Bens ativos. Aquela bens móveis, né? Bens móveis aí embaixo, né? Bens. Bens. 40 mil. 40 mil. Agora vem por duplicadas a pagar do paciente. 40 mil, cara aqui. Duplicadas a pagar. É uma obrigação. Então, eu tenho duplicadas a pagar. Apagar. 11,5 mil. 11,5 mil. E qual é o saldo agora? Lua contra agora. Um do padrão de um líquido, chamado lucros acumulados, né? O valor de 5 mil. 5 mil. De 50 mil. Ah, de 50 mil. E aí, eu vou contar do cara safado. Gosto de aumentar o ingresso. É, tudo é. É da beira do sul. É acostumado a aumentar a da beira do sul. 8 mil. É. Então, eu vou ter o meu passivo, um total de 116.500. e o artigo 716 e 500. Vai, nego. Aí agora eu vou perguntar a vocês agora. O rapaz ali dormindo lá na expectativa dele. Qual é o valor aqui dos bens numerários? 40 mil. Bens numerários? 40 mil. Que é o que é? Conta? Conta. Qual o valor dos bens de venda? 15 mil. 15 mil que é a mercadoria. Qual o valor dos bens de uso? 61 mil. 21 mil. Bens de uso? 61 mil. Qual a soma dos valores do imobilizado? 21 mil. Qual a soma dos bens fixos? 21 mil. Qual o valor do patrimônio bruto? 116 mil. Qual o valor do patrimônio bruto? 15 mil. 105 mil. 105 mil. 105 mil. Qual o valor das obrigações para acontecer? 11 mil. Agora qual é o valor do capital à disposição da empresa? Tudo. 100 mil. 100 mil. O valor do patrimônio bruto? Não é o valor do patrimônio bruto? No ativo ou no passivo? No passivo. Está de expulsão da empresa, mas não é. O que mais eu posso perguntar aqui? Por hoje? Por hoje por enquanto. Corrijam aí o exercício. Eu só falo que tirei mais, não, que tudo certo. Ah, sim. Eu já faltei, porque eu tenho feito essas perguntas daqui, né? É, vai, vai.